A ciência é a grande luz da humanidade. 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 A gente é a grande luz da humanidade. Atuou como coordenadora e vice-coordenadora dos programas de ciências biológicas e bioquímica. É professora é professora permanente atualmente dos programas de ciência biológica e renovo bio da UFPE. Atuou ainda atuou ainda atuou ainda atuou ainda atuou ainda atuou principalmente no curso de biologia e atua principalmente no curso de biomedicina. A ciência é a grande luz da humanidade. A ciência é a grande luz da humanidade. Obrigada, Adriana. pelas palavras. E agradeço imensamente. a SBPC, a SBPC e a SBBQ, pelo convite, realmente iríamos ter, em julho, a reunião presencial. Infelizmente, não pode ser efetuada, mas temos visto que tem participado com vários eventos mensais. A SBPC tem apresentado vários eventos mensais, substituindo aquela reunião presencial. Então, sou imensamente grata a todos pelo convite, a você, Adriana, por organizar essa mesa. E agora eu coloco a minha apresentação. Então, posso compartilhar, estão ouvindo? Perfeito. Já estão vendo? Então, é porque os quadradinhos ficam na minha frente, da minha apresentação. Mas, então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar um pouco do que fazemos com a aplicação de plantas em atividades biológicas. Então, nós colocamos aqui o núcleo de bioprospecção e conservação da Caatinga, que é o N-BioCat. Foi um núcleo criado por nós, com participação do INSA, Instituto Nacional do Semiárido. E, a partir daí, nós temos utilizado essas plantas. Já utilizávamos plantas da Caatinga, mas agora com mais efetividade. Então, a gente vai apresentar aqui um pouco do que fazemos com estas plantas. Me apresentando, já fui apresentada, sou a Maria Tereza de Santos Correia, Departamento de Bioquímica, Centro de Biociências da Universidade Federal de Pernambuco. E aqui o meu contato, o e-mail para quem se interessar. Então, no nosso trabalho, nós procuramos atender a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Uma vez que nós podemos encontrar vários dos objetivos, desses 17 objetivos, nós podemos nos reconhecer no objetivo 1, por exemplo, Erradicação da Pobreza, Fome Zero, Boa Saúde e Bem-Estar, Educação e Qualidade, Redução de Desigualdades, Consumo e Produção Responsáveis e Vida Sobre a Terra. Alguns outros, a gente não entra tanto assim no nosso trabalho, mas eles permeiam também por esses objetivos. Então, a primeira pergunta é por que Caatinga? Então, Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, que ocupa cerca de 54% do território do Nordeste. Aqui a gente pode observar, então, o contorno desse bioma e 11% do território nacional. No entanto, ele é um dos biomas menos conhecidos e é bastante frágil, porque ele tem pouca atenção para a sua conservação. É a região semiárida mais povoada do mundo. Na parte do território chove muito pouco, durante o tempo de período de novembro a junho. Portanto, é um bioma suscetível à desertificação. Ele tem um endemismo diverso, com 932 espécies endêmicas. É o bioma dissemiado com maior biodiversidade do planeta. Porém, a atividade humana trouxe consequências para essa cobertura vegetal, principalmente pelo extrativismo para a produção de carvão e lenha. Então, em 2013, como a gente já mencionou, nós criamos o Núcleo de Bioprospecção e Conservação da Caatinga. O que visa? Com várias... Iniciamos com o INSA, que é o Instituto Nacional Semiárido, e com o CETENE, que é o Centro de Tecnologia do Nordeste. A UFPE. E, a partir daí, várias outras universidades e institutos de pesquisa foram se associando a esse núcleo. Então, ele tem como lema conectar pessoas e criar possibilidades. E o que a gente imagina fazer? A partir da biodiversidade, o conhecimento dessa biodiversidade com a comunidade, então, a comunidade mostrando esse conhecimento, levar para essa comunidade um estudo para conservação e um plantio escala, como a gente diz, até um diretor do MCTI, usou isso em uma conferência internacional, para, quem sabe, recatingar a caatinga, colocar novamente as plantas nativas na caatinga. Então, a comunidade, com isso, valorizaria a sua produção, teria um plantio com maior possibilidade de conservação. Ao mesmo tempo, na parte da pesquisa, nós indicaríamos as plantas com maiores possibilidades, com maiores atividades que apresentassem realmente atividades interessantes, e daí levaria essas plantas para estudo, não só de identificação dos seus metabólitos, como aplicações em diferentes atividades biológicas. Então, o NBOCAT, ele tem o conhecimento tradicional, trabalha com cooperativas, universidades, órgão de fomento, institutos de pesquisas, e ainda levando também para a iniciativa privada, que é quem poderia comercializar produtos. Iniciamos, então, com conhecimentos tradicionais. Como fazemos isso? Fazemos indo aos locais e entrevistando, isso foi um trabalho de extensão, onde foram feitas várias entrevistas com aquelas senhoras, geralmente são as mulheres que estão à frente desse conhecimento tradicional. Então, lá fazemos o questionário quais as plantas que elas utilizam, para que utilizam aquelas plantas, para daí fazer uma coleta mais direcionada para as plantas que já têm uma certa conhecimento, não é medicina tradicional, e são usadas, então, pelas rezadeiras e benzedeiras da região. Com esse questionário, nós fizemos, então, um levantamento de quais as plantas mais interessantes para serem coletadas. E por que essas plantas? O que é que elas têm de interessante? Bom, no uso popular, as plantas são bastante utilizadas, e aqui as destacamos, como antimicrobianas, cicatrizantes, hipoglicemiantes, antidiarreica, antitumoral e antiinflamatória. Esse é o uso popular. Se elas têm mesmo essa atividade, só a pesquisa e o conhecimento científico dirá se tem a planta como um todo, um extrato, ou um produto, ou um metabólito daquela planta. E quais os locais em que fazemos essa coleta de material? Bom, temos diferentes locais da Caatinga, onde coletamos Chapada do Araripe, Parna do Catibal, em Pernambuco, a região do Xinguó, em Alagoas, o Refúgio Tatibola e a Canidé de São Francisco, em Segipe. Então, nós coletamos materiais de diferentes localidades e diferentes estados, inclusive, do Nordeste. E com o conhecimento de que o metabolismo das plantas, eles têm o metabolismo primário, onde a gente tem aqueles metabólicos que são essenciais para a sobrevivência e desenvolvimento das plantas, como os aminoácidos, proteínas, lipídios e carboidratos. Aqui eu destaco nas proteínas, as lectinas, que vamos falar um pouco dessas classes de proteínas. E o metabolismo secundário, que não é necessariamente essencial para o organismo produtor. Destacando aqui alcalóides, antocianinas, esteroides, flavonoides e também os óleos essenciais. No primeiro levantamento, então, dessas plantas, como a gente falou, coletamos mais de 100 plantas, fizemos um trabalho com já o doutor Alexandre Silva, em que ele fez um levantamento com todas essas plantas de uma atividade contra o Staphylococcus epiderminus e contra o biofilme formado por essa bactéria. E aí destacamos algumas plantas em que foram depois, posteriormente, estudadas para outras atividades, como a Libidibia férrea, comífera leotóxica, entre outras. Mirocródum ureunduva. Então, aqui eu vou apresentar um pouco de alguns artigos sobre extratos, óleos essenciais e lectinas. Então, num trabalho da Ana Catarina, que é uma também já doutora, ela fez uma atividade anti-inflamatória e analgésica de extrato da cesalpínea férrea. Então, esse extrato etanólico foi utilizado em diferentes concentrações, avaliando se ele inibia a proliferação dos leucócitos pela inflamação aguda, ele inibia a edema de pata e também se teria a potencial analgésico. E como podem ver, infelizmente aqui não estou podendo colocar, mas aqui você tem os extratos em diferentes concentrações e a endometacina como controle, como vocês podem ver, todos os extratos nas diferentes concentrações inibiram a proliferação de leucócitos. Ainda no edema de pata, também houve a diminuição do edema, similar ao controle positivo, e em relação à atividade analgésica, esse extrato também apresentou um potencial analgésico. Então, com isso, a gente pode induzir que realmente o extrato da libidibia férrea, esse extrato etanólico, apresenta atividade anti-inflamatória e analgésica, e esse extrato, então, foi posteriormente estudado e definido também em seu componente principal, que seria o ácido gálico. E agora estamos estudando também, comparando com esse ácido gálico. Ainda, com essa mesma planta, com mais uma outra doutora, a Neila Ximene, nós fizemos uma atividade, mas agora não com extrato etanólico, e sim com extrato aquoso e com fracionamento salino, com a concentração agora de proteínas. Então, nós utilizamos extrato aquoso, que extrai mais proteínas, e concentramos com sulfato de amônio. E também avaliamos a atividade anti-inflamatória, que, como vocês podem ver, tanto o extrato como a fração rica em proteínas apresentaram atividade anti-inflamatória, antinosseptiva, que também apresentou um efeito antinosseptivo. Principalmente o extrato, desculpe, a fração concentrada, e aqui a inibição do peso de uma atividade antitumoral, que, no entanto, nem o extrato, nem essa fração apresentaram essa atividade antitumoral. Eu fiz um outro estudo com um professor da Universidade de Seuma, no Maranhão, e me mandou que agora é também um bolsista de produtividade do CNPq. Então, ele trabalhou não só com a libidibia férrea, ou cesalpnia férrea, como a nadiranta columbrina e pitirocarpo momilifortes. Então, ele avaliou, um, se o uso desses extratos, eles alterariam, ou se expressaria também proteínas, como expressaria proteínas. E podem ver que não houve diferenças significativas. avaliando a investigação do que teria nesses extratos, no extrato de libidibia férrea, como já falamos, o ácido gálico e seus derivados, e nos dois demais, principalmente quercetina e rutina, dois potenciais antioxidantes. E fizemos também uma avaliação combinatória, um sinergismo, infelizmente, eu não estou vendo aqui, aonde eu posso mostrar, como eu posso mostrar aqui o sinergismo. Que esses extratos, a maioria deles, apresentaram com o antibiótico utilizado, que é a eritrina. Eritromicina, desculpe. Então, eu não sei como eu poderia ver isso aqui. Mas, enfim. Ainda com esses mesmos extratos, o mesmo Luiz Cláudio também avaliou a capacidade antioxidante e a proteção de DNA. E os extratos aqui também estão mostrando que protegeram, não houve dano do DNA e que apresentaram atividades, conteúdos de fenol total elevados e apresentaram atividades antioxidantes. e ainda, em outro estudo, o mesmo Luiz, com esses mesmos extratos, avaliou a ação contra estafilococcus aurus, esses três extratos contra estafilococcus aurus e avaliou o mecanismo de ação por microscopia eletrônica, mostrando que, sim, todos os extratos efetuaram danos, principalmente poros, mudança de conformação nas estruturas dessa bactéria. Outro trabalho que também fizemos, mas não trouxe aqui, a gente também pode extrair, que eu não mostrei, polissacarídeos, e nós temos extraído polissacarídeos de plantas da caatinga e temos estudados, isolados, purificados, caracterizados e utilizados esses polissacarídeos como biofilmes para, por exemplo, uma ação cicatrizante, incorporando ou não outras moléculas. Mas, uma outra classe que trabalhamos são com óleos essenciais. Nós temos dado uma especial atenção aos óleos essenciais e, como vocês podem ver, aqui foram artigos, eu trouxe só os títulos, de artigos trabalhados com esses óleos essenciais em 2019, onde avaliamos a composição química, antioxidante e antiprotosórea do óleo de eugênia gracílima, ou amirtácea, ainda também atividade antinoceptiva e antimicrobiana de um óleo de um algrísia, da algrísia minor, outra amirtácea. Em 2020, já publicamos a composição química, atividade antimicrobiana e o efeito cinegístico com antibióticos convencionais do óleo da eminéia rubriflora. Ainda caracterizamos quimicamente e avaliamos o efeito inseticida contra citófilos um orgulho de umílios e mais do óleo do crótico de fóris. A síntese e a caracterização e a atividade antimicrobiana do óleo de eugênia brejoenses em um complexo de inclusão. E ainda uma atividade antimicrobiana e antivirulência desse mesmo óleo da eugênia brejoenses em vitro e num modelo em vivo e invertebrado. Então, normalmente, um exemplo do que fazemos com esses óleos, aqui está aquele trabalho da composição química, atividade antimicrobiana e o efeito cinético, o que fizemos. Aqui temos a planta, extraímos o óleo por ir do destilação, caracterizamos os principais componentes desses óleos e avaliamos, então, a atividade antimicrobiana isoladamente e num efeito cinético com antibióticos e verificando o que esse óleo causa na estrutura, modificando, então, a estrutura do micro-organismo. Recentemente, bem recentemente, agora em novembro, nós, então, aplicamos um projeto de encomenda impulsionado pelo MCTI ao CNPq e, com a grata surpresa, nós tivemos esse projeto aprovado e o projeto foi a Cadeia Produtiva do Licuri, uma inovação sustentável para a bioeconomia do Nordeste. Então, o Licuri é uma palmeira que apresenta grande importância social na região Nordeste. Na Bahia, ela é amplamente utilizada e é a palmeira mais utilizada na reaproveitada, é utilizado em alimentos e já é comercializado e vendido pela cooperativa Copes, que é uma cooperativa na Bahia que vende já esse óleo para vocês terem uma ideia, 500 ml do óleo custa 12, é comercializado a 12 reais. Esse óleo é extraído da amêndoa e essa amêndoa contém cerca de 50% desse óleo e ele é 50% constituído pelo ácido láurico. Essa cadeia, então, ela é foi um consórcio entre o LN Bio em Campinas, a Embrapa, o Departamento de Farmácia da URGS e a Copes, essa cooperativa. Então, essas mulheres, basicamente a cooperativa é formada por mulheres e essas mulheres, então, utilizam a amêndoa deste coquinho desta palmeira, passam por uma descascadeira ou excesso de hidrodestilação onde temos a torta e o óleo. Da descascadeira, o que fica de polpa pode ser utilizado em biscoito e sorvete ou ainda em ração animal. E a casca pode ir para ração animal. A torta, nós podemos fazer cocadas, doces, já são cocadas e doces, mas ainda propomos chips e pasta. processando com água, nós temos resíduos celulósicos que podem para ração animal ou como um esfoliante corporal. Se seco, pode gerar uma farinha que pode ser utilizada para a produção de pão. Nós já fizemos um trabalho em que produzimos um pão com essa farinha, bolos, biscoitos ou cocada, barra de cereais ou enriquecer produtos como carne, nuggets e ambuque. E o óleo, então, pode ser utilizado em diversas aplicações farmacológicas, como cosmético, como cicatrizante, entre outros. nós já iniciamos alguns trabalhos com óleos folates do seagricoronatus, que é a palmeira do licuri, e demonstramos que ele tem atividade larvicida e deterrente de ovoposição, e esse óleo aqui está o constituinte desse óleo majoritários, que também, então, o óleo apresentou atividade larvicida, bem como os seus constituintes. Também avaliamos a atividade anti-estafilococcus desse óleo na erradicação também de biofilme, no modelo também de galéria melonela. e nós podemos então mostrar que o óleo diminuiu a viabilidade, a biomassa e a viabilidade desse áureus em diferentes concentrações e também foi capaz de erradicar o biofilme de estafilococcus áureus. Ainda com esse mesmo óleo também já fizemos uma atividade contra estafilococcus multiresistente, onde nós utilizamos o óleo comercial, quer dizer, não é distribuído, já com dado, manufaturado, e o óleo extraído no nosso laboratório. E, como vocês podem ver, eles apresentaram atividade bactericida para quase todas as bactérias multiresistentes. Bom, saindo do óleo, nós, então, vamos entrar numa outra classe de compostos, que são as lectinas. O que são as lectinas? Lectinas, esse termo foi dado por body chaplin, vem de lectus, selecionado, escolhido, então, as lectinas são proteínas que ligam carboidratos, mas elas não ligam carboidratos como enzimas que ligam seus substratos gerando produto, elas ligam carboidrato de modo específico e reversível, ou seja, ligam e podem ser desligados. Então, com essa capacidade de ligar carboidratos, elas desempenham diferentes funções, atividades, ao se ligar em uma célula, na membrana de uma célula, ou a se ligar a uma glicoproteína ou um glicoconjugado, elas podem desempenhar diversas atividades. Elas têm uma natureza não imune, diferem de anticorpos, porque os anticorpos têm a similar estrutura, mas as lectinas diferem bastante estruturalmente na sua composição aminoacídica, algumas requerem metais, outras não, diferem nos pesos moleculares e nas suas estruturas tridimensionais. Então, há muitos anos, esse foi um trabalho já bastante antigo, nós temos trabalhado com a lectina de cratilia moles. Cratilia moles é o feijão camaratu ou camaratuba, é uma espécie endêmica do semiárido. E das suas sementes, aqui estão os sementes, nós fizemos, extraímos, então, o que chamamos de isolectinas, porque nas sementes aparece mais de uma lectina. Então, essas isolectinas já foram purificadas e caracterizadas. Nós obtivemos a lectina cramol 1, cramol 4 e cramol 2, que são glucosimanose específicas e a cramol 3, que é galactose específica. O que quer dizer isso? a cramol 3 liga especificamente onde encontra resíduos de galactose, enquanto a cramol 1, cramol 4 ou cramol 2 ligam onde tem resíduos de glucose, manose e seus derivados, como metilmanosídeo. Ainda nessa estrutura, nós trabalhamos com uma preparação que é com muito maior teor de proteínas que nós denominamos cramol 1, 4 ou simplesmente cramol. Com a cramol, nós então já efetuamos um trabalho para ver será que nós conseguiríamos expressar heterologamente essa lectina? Porque essa lectina é bastante similar a uma lectina muito conhecida e já comercializada que é a contanavalina Aconar. Conconavalina A apresenta 82% de homologia estrutural com a nossa cramol. Então, não se conseguia expressar essas lectinas similares a Conar porque elas têm uma modificação pós-tradução e elas têm fragmentação em sua estrutura. Então, nós conhecendo a sequência total da cramol 1, nós fomos capazes então, com o trabalho da Natália Varejão na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no seu doutorado, ela conseguiu então expressar de modo heterólogo a cramol na qual nós denominamos R-cramol. Então, em 2014, nós resolvemos fazer um trabalho de revisão de tudo aquilo que já tínhamos com essa lectina. é uma lectina bastante versátil onde ela tem a presença diversas atividades aplicações biológicas, nós podemos utilizá-la em diversas aplicações biológicas, principalmente a cramol, acredito que atua por ser um agente imundo modulador, é um agente anti inflamatório, é um agente cicatrizante, ele também atua não só no reconhecimento e diferenciação de células tumorais como em atividade antitumoral. Aplicado em biosensores, nós podemos inferir diferenças na ligação a carboidratos e estudar como essas diferenças podem marcar uma determinada modificação, uma determinada doença. Ainda imobilizado em suporte inerte, pode ser utilizado para isolamento e caracterização de moléculas biotivas que tenham em sua superfície, que sejam conjugadas a resíduos de manose ou glicose. Nós também podemos avaliar a biodistribuição dessa lectina quando é injetada no organismo. Ainda após ser irradiada com irradiação gama, essa lectina ela pode ser de minimizar o dano causado por alergia a alimentos. E nós, como já falamos, produzimos essa lectina de forma heteróloga. Então, no sistema heterólogo, nós avaliamos o quanto era similar a lectina nativa, a lectina recombinante, e nós podemos ver que a lectina recombinante, aqui embaixo, aqui em cima, nós temos a nativa, em que ela apresenta os seus fragmentos, enquanto a heteróloga não apresenta, então ela é mais estável, pode-se ver aqui na eletroforese que ela não tem fragmentação, e em diferentes pHs, essa lectina ela se apresenta como tetrâmero ou como dímero, e nós podemos ver que a nativa, aqui à direita, ou a recombinante, desculpe, aqui à direita, ela é mais estável, ela demora mais, com a variação do pH, ela demora mais a modificar a passada da sua forma tetrâmera para a sua forma dimérica. Então, atualmente, nós estamos, então, trabalhando, agora aquilo foi uma revisão, e de lá para cá nós, então, já estudamos algumas atividades biológicas, como a proteção, gastro-proteção, para úlcera, modelo de úlcera aguda. Então, nós fizemos, induzimos úlcera com etanol acidificado, com etanol absoluto e com endometacina. Nós podemos ver e comparamos com o padrão controle positivo, o lanzoprasol. E nós, então, verificamos que, interessantemente, a lectina tem um poder gastro-protetor. Esse é o trabalho de duas alunas, uma já doutora, Fernanda Andrade, e da Fernanda Pacífico, de doutorado, onde ela agora está avaliando o mecanismo de ação que a lectina apresenta nessa gastro-proteção e também numa atividade de anti-úlcera e anti... Esqueci. Se ela é capaz de não formar a deixar... Induzir a cicatrização da úlcera. Desculpe. Um outro trabalho, agora com um doutorando, foi o trabalho de mestrado dele, o Wesley, ele, então, o que nós pensamos? Bom, se a lectina é proliferativa, nós podemos, então, pensar em funcionalizar nanotubos de dióxido de titânio, porque vocês, por exemplo, para serem utilizados em implante dentário. E o grande problema desses nanotubos é que eles... que no implante dentário existe uma grande rejeição. Então, se nós imaginarmos que se a lectina induzir uma maior e mais rápida proliferação celular, esse nanotubo minimizaria o rejeito do nanotubo. Então, então, funcionalizamos, estudamos, caracterizamos a funcionalização, se havia mesmo a funcionalização do nanotubo. Nós fizemos uma avaliação para ver se esses nanotubos estavam ativos e se ligavam ainda, mantinham o seu sítio de ligação ao carboidrato ativo. utilizamos, então, ovoalbumina, que é uma glicoproteína que já sabíamos que se ligava bem a cramol. Então, com diferentes concentrações, aqui a concentração inicial de ovoalbumina e na concentração residual com 40 microgramas, nós só tínhamos seis microgramas do nanotubo funcionalizar, nós só tínhamos, então, cerca de seis microgramas de proteína. E nós avaliamos, então, se esse material era capaz de aumentar a proliferação, quanto maior o aumento da concentração, aqui utilizamos osteoblasto, nós vimos que, então, houve uma grande indução da proliferação celular, mostrando que, sim, pode ser utilizado esse nanotubo funcionalizado com cramol. Um outro estudo, que agora nós estamos bastante interessados e utilizando, foram estudos, são os estudos em que nós estamos conjugando a cramol a quantos dotes, quantos dotes são partículas florescentes e florescem em diversas cores. Essa florescência, a vantagem, é mantida por muito mais longo tempo que florofos comuns. Nós já temos lectina conjugada quanto dotes que tem florescência, mantida a florescência por mais de um ano. Então, nós conjugamos, avaliamos as curvas de emissão e absorção para ver como é que estava conjugado, se estava efetivo e utilizamos como padrão para avaliar essa conjugação a candida álbicans que tem na sua superfície uma grande quantidade de resíduos de manose. Então, nós, então, marcamos essa candida com esse conjugado e, como vocês podem ver, a marcação foi bastante eficiente. E o interessante é que é uma marcação dependente de pH. Em pH 7, a marcação é bastante efetiva, em pH 8, praticamente não há marcação. então, ainda, com esse em mente, com trabalho com quanto dotes, trabalho de doutorado do Wesley, nós, então, produzimos um outro conjugado, porque o interessante do quanto dotes é que, dependendo de como, do tamanho do conjugado, ele pode florescer em cores distintas. Então, nós produzimos, então, o conjugado em tom verde, e para vermos agora, porque qual é a ideia? Nós temos outras lectinas, mas não trouxe aqui, porque não são da Caatinga, em que já produzimos conjugados de cores distintas. Então, o próximo passo é utilizarmos tecidos tumorais e marcarmos com diferentes lectinas que florescem com diferentes cores para fazer uma marcação de diferentes lectinas com diferentes especificidades e diferentes cores. Numa marcação só, mapear os glicocálises, os glicoconjugados, a poção glicídica desses tumores. Então, mas aqui fizemos o que? Marcamos, então, verde, e utilizamos, então, diferentes Cândidas, Cândida álbicas, Cândida glabrata e Cândida parapicilosis. O que verificamos é que nesta superfície, embora se ligue a todas as Cândidas, aqui vocês podem ver, por sintometria de fluxo, a marcação, então, praticamente todas marcaram em torno de mais de 90% de marcação, porém, quando a gente faz a inibição com carboidrato, nós não temos respostas distintas, mostrando que a marcação é distinta para cada uma dessas Cândidas. Nós conseguimos inibir, porém, de dois modos, na Cândida álbicas, inibimos a marcação quando utilizamos carboidrato da Cândida labrata, no entanto, muito pouco de inibição quando utilizamos a Cândida para psilósis, mostrando que aí também podemos utilizar para diferenciar essas Cândidas pela marcação com a lectina. E aqui é a microscopia dessa marcação. no outro trabalho ainda com esses quantos dotes, nós utilizamos então para avaliar o tecido de câncer de mama, que nós já sabíamos que a lectina cramol marca bem tecido de mama. Então, para isso, nós primeiramente precisamos fazer um ensaio onde nós recortamos o tecido e colocamos esse tecido em placas de microtitulações para poder fazer a fluorescência. E aí nós fizemos então uma prova se havia formação do quanto dotes utilizando mais uma vez a Cândida álbicas e aí nós marcamos o tecido e como vocês podem ver aqui é o tecido normal, tecido fibroadenoma e o carcinoma ductal infiltrante que como vocês podem ver foi bem mais marcado do que os demais tecidos. E numa marcação com muito mais afinidade porque quando nós utilizamos carboidratos para inibir a marcação nós não conseguimos inibir totalmente a marcação com quando foi no carcinoma ductal infiltrante tanto no fibroadenoma essa marcação foi totalmente inibida. Já quando saturamos inicialmente com a lectina e depois só usamos a lectina marcada nós podemos ver que conseguimos inibir tanto no fibroadenoma como no carcinoma ductal infiltrante. ainda também fizemos um trabalho agora com a Cássia que também foi uma já defendeu seu doutorado que nós encapsulamos agora nós vamos mostrar agora com a lectina recombinante que nós queríamos saber será que a lectina recombinante embora tenha estruturalmente similaridade com a lectina nativa ela tem a lectina recombinante e a lectina recombinante em lipossomas furtivos e nós podemos ver que ambos livre ou encapsulada em lipossomas furtivos foi capaz de inibir o tumor ainda nós também fizemos uma avaliação aqui o trabalho da Eveline e da Mariângela em Campinas onde utilizamos as células tumor de próstata o adeno carcinoma PC3 e fizemos um estudo onde nós podemos ver que tanto a lectina cramol como a recombinante inibiram foram capazes induzir a morte celular pela perda de integridade da membrana e fizemos com a nativa e que é a morte celular ela é por alteração de fato na membrana e indução de expressão de aumento de níveis de cálcio citosólico não é por mecanismo induzido por tratamentos com outros inibidores ainda aumentou também tanto a pecramol como a recramol aumentaram os níveis de superóxido mitocondrial então com todas essas atividades da lectina eu gostaria de mostrar aqui é uma satisfação e não sei se também ruim sim para o nosso país porque é uma firma a My Biosource é uma firma americana onde eles estão produzindo cramol recombinante em diferentes sistemas heterólogos e estão vendendo para pesquisa né por quê porque o Brasil não a gente não patenteia a molécula nativa extraída de plantas e como a expressão heteróloga nós depositamos foi efetuada pela sequência total e essa sequência está num banco de dados então nós também não poderíamos patentear a heteróloga mas a Cássia na sua defesa de doutorado em 2018 então fez aqui um poema que eu achei muito lindo e trouxe para vocês sobre a cramol então porque ela é filha desse bioma tão desprezado que já nos trouxe tantos legados e ainda hoje nos deixa abismados ela é fruto que só a resistência das plantas pode nos oferecer de planta forrageira a fonte da proteína bioativa que não para de revelar seu potencial ao longo dos anos ela é cramol a lectina bioativa do sertão então eu gostaria de agradecer imensamente a todos os colaboradores aqui trazendo na figura de vários laboratórios do departamento de bioquímica em que este foi 60 anos comemoração dos 60 anos do departamento então nós tiramos fotos dos laboratórios em que atuamos e como vocês podem verificar a gente transita em diferentes laboratórios porque só assim a gente pode trabalhar com cooperação então e efetuar todos esses trabalhos então agradecimento enorme a todos esses colaboradores e aqui mais alguns ainda uma pequena confraternização natalina também do nosso laboratório então agradeço também aos órgãos de fomento ao MCTI ao Ministério do Meio Ambiente ao CNPq a CAPES a FACEP e a SBBQ e a SBPC e a você Adriana pelo convite muito obrigada professora Maria Tereza eu que agradeço pela apresentação brilhante muito interessante eu acho que a gente tem muito a conversar eu vi que você trabalha com pessoas muito queridas como a professora Patrícia a professora Napoleão a Raquel aqui da UFRN então eu fiquei muito contente em assistir a sua palestra muito feliz em assistir agora eu vou fazer uma breve palestra eu vi que você trabalha com a Edis e aí a Patrícia eu perguntei Patrícia você conhece a Adriana ela disse Patrícia é uma pessoa muito querida ela era muito amiga de alguém muito querido meu e acabou por esse amigo nos aproximando então eu vou falar rapidamente um pouco sobre o meu trabalho com a Edis e aí eu vou começar a gente professora Maria Tereza a gente pode discutir as perguntas ao final tudo coletivo porque fica mais fácil então eu vou guardar aqui a Cíntia está colhendo as perguntas e ao final eu vou ler as perguntas para você e a gente vai discutir um pouco tá ótimo eu vou agora compartilhar minha tela eu vou tirar aqui pronto vou poder colocar vou tirar aqui minha imagem também e o som tá bom compartilhando tudo ok podem me ver professora Maria Tereza podem me ver sim sim perfeito tô vendo e ouvindo então pra falar um pouco sobre o meu trabalho eu vou me apresentar eu sou Adriana Ferreiro Schor eu sou professora do departamento de biologia celular genética sou do programa de pós-graduação em bioquímica e do programa de pós-graduação RenorBio eu trabalho com mecanismos de defesa de plantas com extratos e proteínas bioativas e nos últimos anos eu tenho trabalhado também com proteínas que tem algum potencial para o controle de vetores para o controle de patógenos a partir do momento que eu passei a trabalhar no Instituto de Medicina Tropical da UFRN então a partir desse momento eu vou contar um pouco da minha história eu vou começar um pouquinho no início para dar o histórico de como eu cheguei aos insetos vetores como eu cheguei no Aedes aegypti e albopictus então no meu trabalho a prospecção de extratos de botânicos e proteínas bioativas de plantas na Catinga com a atividade do inseticida contra a Aedes aegypti eu vou começar falando de Aedes a albopictus eu vou começar lembrando que esse esse webinário faz parte da 72ª reunião anual da SBPC e com o apoio da UFRN e da Sociedade Brasileira de Bioquímica do Instituto de Medicina Tropical eu faço parte do Laboratório de Proteínas Proteomas de Vetores e Patógenos e nós vamos falar um pouco do que está sendo feito nesse laboratório então eu comecei a minha carreira acadêmica como estudante de graduação na Universidade Federal do Ceará eu fui aluna do professor José Xavier Filho ainda na iniciação científica e ele trabalhava com mecanismos de defesa de plantas contra pragas de feijão a praga do vinhongiculata do feijão de corda então ele trabalhava com calusobrux maculatus investigando a vicilina uma proteína de reserva que tem a capacidade de se ligar a quitina ela não é uma lectina mas ela tem a propriedade de se ligar a carboidratos então durante a graduação eu comecei a estudar isso com o professor Xavier estudar um pouco sobre as vicilinas sobre as subunidades dessa proteína com o intuito de investigar seu potencial no controle de pragas porém quando eu estava ainda na minha iniciação científica o professor Xavier se mudou para o Rio de Janeiro ele se aposentou da UFC e se mudou para a Universidade Estadual do Norte Fluminense com toda a sua equipe só que eu era apenas uma aluna de graduação fiquei na UFC terminando meu curso de graduação nesse momento eu passei a ser aluna do professor Francisco Paiva e trabalhei com cactácea então eu trabalhei com plantas da catinga com plantas do biruma do Nordeste que faz parte do semiárido e aí eu me encontro com a professora Maria Tereza muito em breve aqui nessa história então quando eu terminei a graduação eu fui fazer mestrado e doutorado com o professor Xavier na UIF na Universidade Estadual do Norte Fluminense em Campos dos Goitacassos no Rio de Janeiro e no meu doutorado eu estudei a presença dessa proteína vicilina em vários órgãos da larva do bruquídeo do inseto Prada então a princípio a pesquisa do professor Xavier e também do Maurício que era professor aqui na UFRN estava voltado para estudar a ação da vicilina no intestino das larvas do bruquídeo calosobrux maculados mas durante o meu doutorado eu detectei que essa proteína ela além de ocorrer em uma determinada concentração no intestino médio desse inseto das larvas desse inseto eu detectei que ela tinha uma concentração muito mais elevada na hemolifa para isso a gente usou uma marcação da vicilina com isotiocianato de floreceína para poder rastrear essa proteína dentro dos órgãos e dos tecidos dessa larva então a gente observou que ela realmente ocorre no intestino mas que ela fica concentrada na hemolinfa e no corpo gorduroso desse inseto também nos túbulos de malpique então esse é um trabalho que eu desenvolvi no meu doutorado após defender o meu doutorado onde eu mostrei que parte da vicilina é absorvida no intestino e ao ser absorvida interfere com a homeostase e o desenvolvimento da larva estacionando o seu desenvolvimento então eu voltei para o nordeste fiz o concurso para o UFRN e chegando aqui na UFRN eu me associei ao meu querido e saudoso Maurício então o Maurício era meu colega quando ele era estudante de doutorado eu era estudante de iniciação científica ele me orientou inicialmente na iniciação científica antes de ir para o Rio de Janeiro onde ele concluiu o seu doutorado e nós nos reencontramos quando ele já era professor na UFRN há bastante tempo já tinha o seu grupo consolidado e ele me convidou quando eu chego na UFRN recém-contratada ele me convida para participar do trabalho de Leonardo Pepino Leonardo Pepino hoje é pesquisador na Embrapa e Leonardo na época pesquisava também uma problemática do nordeste a praga mosca da fruta que compromete a fruticultura no Rio Grande do Norte e nos demais estados do nosso país e em outros países a Seratitis captatas é uma praga cosmopolita então Leonardo estudava uma viscilina que era semelhante a minha proteína do feijão de corda uma viscilina de eritrina velutina de semente de eritrina velutina ou mulungu então Leonardo estudou essa proteína de ligação aquitina nas larvas da mosca Seratitis captata e o Maurício também me convidou para contribuir e continuar a trabalhar com viscilinas derivatizadas com o FTC também no trabalho da estudante dele de pós-graduação na época mestranda Tiziana então com Tiziana nós também trabalhamos com a viscilina de eritrina velutina derivatizada com o isoticianato de floreceína FTC e com o inibidor de tripicina de sódio nosso laboratório os laboratórios desde o professor Xavier ao professor Maurício trabalhavam com proteínas de ligação aquitina e inibidores de proteases então no trabalho de Tiziana a gente observou que a viscilina combinada com esses inibidores de tripicina tinha o efeito sobre o desenvolvimento das larvas de plódia interputela uma praga de cereais armazenados e que essa viscilina interagia com a membrana peritrófica do mesmo modo que acontecia na membrana peritrófica da seratitis captata diferente do calusobrux maculatus onde a viscilina se acumulava na hemolinfa o calusobrux maculatus ele não tem uma estrutura de membrana peritrófica organizada como seratitis captata e plódia interputela e aí o Maurício nessa época o curso de biomedicina da UFRN tinha sido implantado e o Maurício já estava vendo ao longe a problemática das arboviroses então o Maurício chegou pra mim e falou de uma possibilidade de eu participar de uma pesquisa em parceria com a professora do Laboratório de Entomologia Médica da UFRN que é a professora Fátima Chimenez pra estudar os nossos extratos e as nossas proteínas bioativas em Aedes aegypti então antes mesmo do momento que nós estamos vivendo onde a gente tem a co-infecção a coexistência de várias arboviroses transmitidas pelo mosquito ou pelos mosquitos do gênero Aedes o Maurício já começou a trabalhar com essa investigação com relação ao potencial dos nossos extratos contra o mosquito Aedes aegypti porém em 2010 o Maurício partiu e nos deixou com essa missão de tentar investigar se os nossos extratos tinham algum potencial realmente se os extratos das plantas do Nordeste poderiam ser uma boa fonte para atividade para encontrar moléculas bioativas contra os diferentes estágios de Aedes aegypti então um dos questionamentos que o Maurício sempre fazia é que as campanhas elas aconteciam desde a década de 80 e nós estamos vendo agora com o coronavírus com o Covid com o Sars Covid-2 que infelizmente não só a conscientização da sociedade consegue contornar um problema de saúde então as campanhas para tentar evitar a presença dos criadores para o mosquito a parceria governamental com a sociedade não tem sido a solução completa para o problema da transmissão de arboviroses por esse inseto vetor então a gente tem também a ação governamental com os agentes de saúde com os agentes das que fazem as visitações nas casas e que usam a aplicação de inseticidas só que esses inseticidas eles ao serem usados nesses insetos vetores que transmitem essas arboviroses tem promovido o surgimento de resistência tem selecionado linhagens desse mosquito com alta resistência então há uma necessidade há uma crescente demanda da busca de novas moléculas com novos alvos que possam de algum modo contribuir para o manejo para o controle desses vetores considerando que a gente a princípio na década de 80 nosso grande problema era a dengue agora nós temos a dengue e desde 2013 2015 a gente vem enfrentando em 2015 2016 a gente enfrentou uma severa epidemia com zika aqui no Nordeste por vários fatores por fatores realmente sociais por questões ambientais climáticas todos esses fatores favorecem a manutenção da população do vetor em elevados níveis então a gente veio a conversar sobre lembrar das histórias que o Maurício conversava conosco sobre lembre que você estuda as relações inseto-planta então quando a gente pensa nas interações inseto-planta a gente pensa na digestão a gente pensa no efeito das moléculas bioativas derivadas de plantas e da co-evolução destes com seus herbívoros com seus predadores e a gente sabe que essas plantas produzem diversas moléculas bioativas como a professora Maria Tereza falou sobre moléculas do metabolismo primário e do metabolismo secundário e essas moléculas também poderiam então ser investigadas como importantes agentes para o controle de um inseto que também usa proteases então inibidores de proteases poderiam ser moléculas bioativas com potencial para o Aedes então a gente vem investigando se essas moléculas sejam elas do metabolismo primário ou secundário podem nos extratos presentes nos extratos ter algum efeito sobre os diferentes estágios de vida do Aedes aegypti e Aedes aopintos mas para isso a gente lembra que o controle do nosso estudo anterior que era no controle de insetos pragas e que os insetos vetores podem apresentar os principais alvos encontrados nesses insetos pragas e geralmente esses alvos nos nossos estudos eram encontrados no intestino médio porque eram as enzimas digestivas envolvidas na inibição de suas atividades digestivas e na obtenção de nutrientes o epitélio intestinal a membrana peritrófica como eu mostrei pra ceratitis captata e pra plodia interpuctela isso tudo afetando a permeabilidade dessa membrana e consequentemente a absorção de nutrientes interferindo no seu desenvolvimento além disso a gente sabe que inibidores de quitina sintase sintéticos como temefose inibidores de acetilcolinesterase que interferem no sistema nervoso central como os carbamatos e também inibidores de canais iônicos como o piretroides que vão fazem parte do pacote de agroquímicos do pacote de inseticidas químicos usados para o controle desses insetos vetores porém como eu já havia alertado o uso indiscriminado e o uso acentuado desses agentes vem trazendo muitos casos de resistência na população do inseto então já há populações de aedes que não são mais sensíveis a esses compostos químicos o que causa uma grande demanda para o desenvolvimento de métodos alternativos por isso a busca de extratos e de novos compostos derivados do metabolismo primário e secundário de plantas como por exemplo proteínas antimetabólicas os inibidores de proteases as lectinas citadas pela professora Maria Tereza as vicilinas que eu estudei durante a minha pós-graduação e outras proteínas de ligação a carboidrato bem como outras proteínas que venham de algum modo a interferir com esses alvos ou de forma individual ou preferencialmente de forma combinada com proteínas e outros metabólicos presentes nos extratos então nosso alvo quando a gente olha para o ciclo de vida do Aedes seja a Aedes a Poptos ou a Aedes a Egipte a gente tem desde a fase do ovo até o adulto como alvos para os nossos extratos bioativos então desde a eclosão ou da ovo em posição aos estágios mais primitivos larvais e aos estágios mais avançados a pulpa são alvos para os nossos estudos então a gente tem os biomas do Nordeste a professora Maria Tereza foi muito feliz em explorar a importância da caatinga como um bioma único presente em nossa região aqui mais da região ao norte do Nordeste até o norte de Minas Gerais então a gente sabe que esses biomas do Nordeste principalmente a caatinga estão sujeitos a ação de fatores bióticos e abióticos extremos e também antropológicos e esses fatores bióticos e abióticos contribuem para que essas plantas em equilíbrio com essa predação e com essa coexistência nesse ambiente abiótico extremo apresentem a produção de moléculas bioativas com potencial para serem usados em biotecnologia para o controle de insetos vetores então no laboratório no Labente no laboratório de entomologia médica da UFRN existe uma criação de Eds aegite e Eds abopictus com a qual nós fazemos os nossos ensaios os nossos bioensaios aedicidas e aqui eu trago o exemplo das gaiolas do laboratório onde ficam os adultos e aqui embaixo a gente tem as placas onde são realizados os ensaios larvicidas aqui do lado a gente tem um esquema bem resumido mostrando no caso aqui um extrato feito com raiz de uma planta chamada tefrosa toxicária ou timbol onde a gente a partir da farinha promove uma extração que pode ser uma extração com solvente aquoso ou solvente hidroetanólico e aqui a gente tem uma extração com álcool 80% após a extração a gente faz os ensaios desse extrato hidroetanólico onde a gente fez os ensaios larvicida e também a gente faz uma investigação da ecotoxicidade desse extrato bem como a dosagem de alguns compostos presentes a bioquímica desses extratos então a gente analisa a dosagem de proteínas de carboidratos de compostos fenólicos então como eu havia falado Maurício me apresentou a professora Fátima Chimendes então Maurício era o coordenador do LQFPB além do Maurício havia o professor Eliseu então quando Maurício nos deixou o professor Eliseu assumiu a coordenação do laboratório e essa parceria entre o LQFPB e o Labend o laboratório de entomologia médica com a professora Fátima Chimendes trouxe a doutoranda Patrícia Barbosa a trabalhar conosco no laboratório então Patrícia fez estudos investigando o extrato de mais de 20 plantas aqui estão listadas essas plantas onde a gente consegue observar que todas elas apresentam atividade larvicida mas aqui em vermelho eu destaco a arueira que a professora também falou da arueira Miracoldorunda falou também da Anadenatera columbrina o angico nós também trabalhamos com o angico a gente trabalha com amburana cearenses o cumaru e a gente trabalha com uma planta que é muito especial vem desde o Leonardo desde a Tiziana que é eritrina velotina o mulumbu então essas plantas se destacaram como importantes agentes larvicidas e também interferiram na oviposição então eles tiveram um efeito uma atividade que reduzia a oviposição só que a gente observou que alguns extratos reduziam a oviposição e outros promoviam o que é interessante também em vários aspectos então a gente fez esse ensaio para avaliar essa oviposição e aqui a gente vê esse efeito desses extratos de sementes da catinga em Aedes aegypti aqui do lado a gente tem como é montado o ensaio como o ensaio é feito para a oviposição as fêmeas emburgitadas as fêmeas após ingerir sangue então a gente tem um animal que serve como fonte para alimentação das fêmeas elas emburgitadas elas vão ovipô e aqui estão os extratos esses extratos são distribuídos randommente nas gaiolas junto com o controle que é a água e aí a gente analisa qual é o efeito então em determinadas concentrações em concentrações mais baixas os extratos de deglandiflora amburana cearense cesalpina férrea professor maritereza cesalpina retusa em baixas concentrações tem um efeito atraente ou seja induzem a oviposição esse resultado ele é interessante para nós porque parte desses extratos como por exemplo amburana cearenses nessa concentração tem alta atividade larvicida então a atração significa que aquela fêmea vai ovipô naquele extrato naquela naquela ovitrampa naquela armadilha e ao ovipô ela vai encontrar uma concentração que tem também atividade larvicida já em concentrações mais elevadas nós também detectamos atividade de repelência essa atividade aqui ela traz outra tensão então nosso extrato ele tem dupla possibilidade de aplicação a gente pode aplicar esses extratos ou os componentes desse extrato para atraírem e caírem em uma armadilha com atividade larvicida como a gente pode usar parte do extrato ou o extrato como um agente repelente na composição de algum mecanismo para repelir a picada desse inseto vetor Patrícia também analisou as pulpas e a gente também observou que angurana cearenses eritrina velutina arueira dentre outras apresentaram atividade sobre as pulpas as pulpas são bem mais complexas da gente ter uma atividade efetiva porque elas não se alimentam mais é uma fase intermediária do desenvolvimento do inseto e nessa fase ela está passando pela metamorfose e transição então o que a gente está tentando e está tentando investigar agora é qual é o mecanismo que esses extratos estão tendo sobre o desenvolvimento das pulpas já a atividade adulticida a gente vê uma abrangência maior e essa atividade adulticida ela também é interessante porque nós podemos usar como um inseticida orgânico um inseticida biológico que a gente possa como esses extratos são feitos em tampão fosfato são extratos razoavelmente baratos a gente pode elaborar formulações que possam ser aplicadas como repelentes ou como agentes para realmente eliminar a forma adulta do Aedes aegypti então esse trabalho foi realizado pela Patrícia em 2014 e esse trabalho vem sendo continuado com a ajuda dos meus estudantes de pós-graduação aqui a gente tem a Leidiane Leidiane Barbosa também o mesmo sobrenome da Patrícia Leidiane Barbosa está fazendo o mestrado ela está testando o Anadenatera columbrina o Angico os extratos das sementes e ela também observou em baixas concentrações uma atividade atraente a oviposição e coincidentemente nessa concentração a gente tem a atividade larvicida então esse resultado faz com que a gente veja esse extrato essa formulação como candidato a uma isca que é a nossa proposta de aplicação dos nossos extratos novamente em altas concentrações o extrato do Angico apresenta o efeito repelente e aqui a gente fez um teste em campo em Mossoró onde a gente observou que realmente quando a gente olha aqui para o extrato em cinza claro a gente vê que esse extrato ele atraiu as fêmeas para ovo e pô aqui a contagem número de ovos desse dado é recente só que a gente parou os experimentos em virtude da pandemia em virtude dos casos em Mossoró e em Natal então nós estamos com o laboratório em inativação aguardando uma condição onde os meninos possam se expor aqui a gente tem a ovo e trampa onde a gente faz os ensaios e a ideia é que a gente possa fazer uma forma de que essa palheta ela seja embebida impregnada com esse nosso extrato que é atraente e que tem atividade larvicida também e dentro dessas pesquisas como eu falei eu sempre trabalhei com o mecanismo de defesa de plantas e em 2015 eu recebi o chamado de um aluno um aluno que era do Ceará e como ele era do Ceará ele era meu conterrâneo então eu aceitei o chamado para orientá-lo como aluno de doutorado no programa de pós-graduação no Renan-Bio eu já estava no Instituto de Medicina Tropical e esse aluno ele é agrônomo então ele trabalha com atividade ele queria pesquisar o extrato de tefrosa toxicária já vi alguns artigos mostrando que ele tinha uma atividade potente ele queria testar a atividade nematicida e gerar um produto a partir desses extratos então o Franzé Francisco José Moreira chegou na UFRM trazendo as partes das plantas processadas ele é professor no IEF doutor Francisco é professor no Instituto Federal em Sobral e ele trouxe material do laboratório que ele coordena e a partir desse trabalho do Franzé nós fizemos extratos aquosos extratos hidroetanólicos de defrosia de todas as partes da planta e depositamos duas patentes no ano de 2018 e 2019 com formulações derivadas desses extratos Franzé também publicou um trabalho com óleos essenciais desse extrato e seu efeito nematicida contra o nematode de galha melodogínia incógnita que é um grande problema também na agricultura no Nordeste além de nós temos os problemas abióticos nós temos uma grande diversidade de problemas bióticos desde a lavoura como no caso da praga que é o nematode de galha que ataca as raízes então o trabalho do Franzé era voltado para a atividade nematicida só que ele entrou no laboratório ele veio e eu já estava no laboratório pesquisando o Aedes aegypti então com a chegada de um candidato a doutorado já em 2017 o Julian Sá ele veio fazer uma pesquisa e aí eu resolvi incluí-lo no estudo contra a frosa toxicária então eu peguei o extrato de tefrosa toxicária as formulações de tefrosa toxicária e ofereci a proposta de doutorado para o Julian e o Julian fez um trabalho onde ele estudou a atividade larvicida dos extratos de tefrosa e aqui a gente tem todos os extratos raiz aquoso hidrotanólico caule também aquoso hidrotanólico folha e semente de tefrosa toxicária contra as larvas de Aedes por 24 horas e 48 horas e Julian observou que já em baixas concentrações a raiz hidroalcoólica apresentava uma atividade contra as larvas em 24 e melhor ainda em 48 horas então Julian resolveu investigar quais eram as concentrações letais as LC50 e LC90 de todas as frações e foi confirmado que realmente a raiz hidroalcoólica se a gente ranqueia todos os extratos dos tecidos de tefrosa toxicária a gente vê que tanto em 24 horas quanto em 48 horas raiz hidroalcoólica é o extrato com maior potencial então a gente pegou a pergunta de qual seria nessa composição no trabalho de Franzé a gente sabia que compostos fenólicos eram importantes e qual seria então no trabalho de Julian a gente viu que nos extratos de Julian a percentual maior era correspondente às proteínas a gente analisou nessas proteínas os inibidores de proteases e nós para nossa surpresa nós encontramos inibidores de proteases sistêmicas em maior abundância do que os inibidores de proteases serínicas então a gente tem uma dúvida se esse inibidor que nós temos isolado ele é um inibidor de protease serínica ou sistêmica ou se é um bipotente a gente também colocou Julian era um know-how que ele já tinha trazido da UFPB o estudo da presença de lectinas então ele observou que realmente esse extrato é o extrato com maior abundância de atividade lectínica e aí a gente partiu para analisar esse extrato no aspecto de uma formulação então a gente fez essa nano formulação a partir dos dados da patente de franzé com a parceria com o franzé e com os demais componentes da patente e esse extrato foi testado também agora com seu potencial para o Aedes aegypti então o que a gente observou é que no extrato livre no extrato sem ser veiculado pelos SNEDs pelas nanopartículas a gente tem um ALC50 de 0,33 quando a gente veicula ela fica em 0,52 a mesma coisa acontece quando a gente faz a ALC90 e também em 48 horas porém uma coisa importante que nós estamos considerando estamos testando no momento é o tempo de prateleira do extrato biofilizado e do extrato veiculado dependendo desse tempo de prateleira essa redução na potência quando a gente veicula não será um grande problema porque dependendo como a gente tem uma baixa concentração em 48 horas a gente teria um bom alcance da atividade larvicida se o tempo de prateleira dessa nossa formulação for um tempo bastante prolongado versus o extrato biofilizado então a gente queria comparar e a gente não tinha ainda um material disponível para fazer uma comparação do nosso potencial agente larvicida então a gente procurou um que fosse barato e a gente conseguiu esse da Dengtec a gente observou que esse extrato que esse material que é uma cápsula uma pastilha essa pastilha quando ela foi processada e nas concentrações que nós usamos no nosso ensaio à medida que eu aumentava que nós aumentávamos a concentração que o Júlio aumentava as concentrações no teste houve uma redução da atividade larvicida dessa formulação e aí nós resolvemos comparar o efeito da atividade do extrato da nossa formulação nas nano formulações e do Dengtec então nós observamos que na concentração usada 0,1, 0,5 a menor e a maior a gente teve uma mortalidade de 10% em 24 horas 75% em 0,5 porque 0,1 estava bem abaixo da nossa C50 0,5 é acima que a nossa C50 é 0,33 e a gente observou também que houve uma melhor taxa de mortalidade na nossa formulação comparado com a Dengtec então a gente confirmou no segundo experimento que de algum modo o efeito larvicida da Dengtec era reduzido na nossa forma de veicular então a gente observou em 48 horas que tanto o extrato livre quanto o extrato veiculado estão aproximadamente com a mesma atividade larvicida então nós acreditamos que o nosso extrato veiculado ele pode ter um tempo de prateleira melhorado o que pode candidatá-lo a um potencial larvicida a ser usado para o manejo desse inseto vetor para o controle desse inseto vetor nós temos vários outros extratos candidatos para obtenção de iscas atrativas o objetivo dessas iscas desses extratos a gente já investigou grande parte deles com a Hedes e agora a gente com a Hedes aegypti e agora a gente está investigando com a Hedes albopitos a gente já investigou a atividade larvicida em alguns atividade adulticida pupcida e a repelência ou reposição então nosso objetivo é estudar realmente essas sementes e extratos de plantas da Caatinga comaru timbó molungu e angico dentre outros e encontrar atividade larvicida para esses extratos mas a nossa proposta é transformar esses extratos em um combinado com as ovitrampas que já estão sendo produzidas em empresas financiadas por exemplo pela FAPESB que esse LOC essa armadilha ela reduz a liberação de insetos adultos então aqui a gente pode ter a palheta impregnada com o nosso extrato que é atraente e larvicida e dependendo da concentração ele vai liberando o agente larvicida e eliminando as larvas que eclodirem dos ovos a outra proposta também seria impregnar esse agente larvicida nessa região aqui a parte inferior a gente poderia impregnar essa palitinha que já é confeccionada para se adaptar nessa ovitrampa então a ideia é a gente conseguir produzir isso e oferecer essa proposta para confecção ou para contribuir com essas ovitrampas que já estão sendo disponibilizadas já estão sendo preparadas para o mercado uma segunda proposta é produzir pastilhas larvicidas e a partir dessas pastilhas distribuir essas pastilhas e facilitar a vida do agente de endemias que ele aplica aquele inseticida que ele é floculado flutuante mas esses inseticidas já estão apresentando um alto grau de resistência a gente quer oferecer mais uma alternativa e uma alternativa que atinja mais de um alvo reduzindo ainda um pouco esse potencial de desenvolvimento de resistência além disso professora Maria Tereza essas nossas pesquisas como eu estou no Instituto de Medicina Tropical tem uma deriva para o estudo antifúngico então uma outra aluna não é com redes mas também é dos extratos com plantas que nós estamos estudando e a nossa aluna Tatiana doutora professora na universidade lá em Sobral também ela trabalhou com extratos de cumaru e com atividade antifúngica e ela publicou aqui o resultado da pesquisa dos compostos fenólicos dos compostos do metabolismo secundário presentes nesses extratos de cumaru que apresentaram atividade sinérgica quando combinados com flucanazol contra algumas cepas clínicas de candida álbicas então a gente tem alguns resultados aqui sendo apresentados onde a gente tem uma redução da quantidade de extrato aqui é o resultado não combinado então a gente tem ainda um número grande de crescimento do fungo à medida que a gente combina a gente tem uma alteração nesse caso aqui da fração 2 a gente tem uma redução na necessidade do extrato e do flucanazol nessa combinação sinérgica nessa atividade contra candidas espécies ou linhagens clínicas Tatiana também observou que inibidores de proteases estão envolvidos na modulação dessa atividade nos extratos de amburana cearenses esse trabalho foi publicado esse ano esses dois trabalhos derivados do doutorado de Tatiana e aqui para ser bem breve eu gostaria de agradecer muito a todos os parceiros hoje meus parceiros são essa turminha aqui aqui a gente tem a professora Kátia que colabora comigo com maior gentileza Kátia Castanho a gente tem o doutorando Júlia a gente tem Leidiane aqui temos Melissa e Pedro são os meus acompanhantes nas viagens nos congressos a gente tem o fomento do Universal do CNPq dos programas de pós-graduação do programa de pós-graduação da bioquímica do Renobio esqueci de colocar aqui perdão a gente tem parcerias maravilhosas com o professor Eliseu do LQFPB do Laboratório de Química e Função de Proteínas Bioativas o laboratório que ele compartilhava com o professor Maurício a gente tem a parceria da professora Fátima Chinenes do Labente o Laboratório de Entomologia Clínica da professora Patrícia Barra que é professora na UERM atualmente então qualquer contato aqui adriano show af show arroba ufrnet ponto br eu agradeço a todos pela atenção agora a gente vai partir para uma discussão das perguntas que estão chegando muito linda a pesquisa parabéns voltamos professora Tereza eu acho que tem que vai deixar a sua apresentação não eu estou tentando tirar deixa eu ver novamente lá em cima tem show stop achei ele tinha apagado aqui pronto professora perdão ele tinha apagado então professora eu vou ler o chat tem algumas perguntas aqui que Cíntia passou para mim eu também tenho perguntas mas eu vou fazer primeiro as perguntas dos ouvintes eu gostei muito da sua apresentação muito bonita muito ilustrativa adorei eu fui bem resumida muito do trabalho não que é isso foi muito bom adorei obrigada professora pela gentileza do seu comentário e agora eu queria fazer uma pergunta que foi passada por Jamil Silavano de Oliveira parabéns pelo trabalho professora Tereza uma dúvida todas essas amostras das plantas da caquinha foram cadastradas como patrimônio genético no CIGEM não saberia dizer se todas 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 mas a grande maioria sim e na nossa coleta num daqueles alunos infelizmente ele veio a falecer há dois anos ele tinha autorização para fazer as coletas em todas essas reservas mas aí agora a gente está providenciando nova autorização mas a grande maioria sim a cratilha mole já foi e grande parte delas já foram sim não saberia dizer se todas eu acredito professora como quando a gente recebeu aquela recomendação de depositar é bem provável que os seus colaboradores que fornecem essa tenha tomado essa atitude exatamente porque todas são levadas inclusive para verbário e classificadas e depositadas exatamente eu não tenho dúvida que certamente aconteceu é porque eram formulários imensos então nós distribuímos cada grupo foi fazendo a colocação naqueles não sei se você lembra que tivemos que fazer aqui muitos prazo né bem complicado mas acredito que sim como é o nome dele sim Jamil 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 acredito que a grande maioria sim Jamil tem uma outra pergunta aqui eu vou fazer a outra pergunta de Jamil depois eu faço a de Lady Anne que é pra dar continuidade à pessoa professora Tereza como você falou muito a relação dos carboidratos dos extratos em relação às lectinas esses carboidratos seriam redutores ou não redutores não 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 condiz não sei exatamente o que que você quer dizer porque um carboidrato redutor ele teria que ter a sua unidade aldeídica ou cetônica livre do carbono alfa mas ele estaria em geral ele não não é um carboidrato isolado e sim uma sequência de carboidratos seriam aquelas sequências de carboidratos que podem estar na superfície ou de uma membrana mas redutor sim se por exemplo a final agora se ele vai ser um açúcar redutor eu teria que tirar desse material que ele está ligado e fazer a análise dele não sei se eu me fiz entender é provavelmente a unidade na extremidade vai estar vai ser um açúcar vai ser um monossacarídeo que é redutor eu fiquei na dúvida se ele não estava querendo perguntar por exemplo se esses carboidratos presentes no extrato poderiam inibir a ligação da lectina poderiam competir talvez pode ser ah sim claro não presente no extrato onde você extrai a lectina sim o presente sim claro evidentemente por isso a gente tem que um processo de purificação geralmente você vai conseguindo até aumentar a atividade emaglutinante porque vai se desfazendo de alguns competidores que iriam inibir a atividade da lectina se é isso se foi isso sim pode ter sim às vezes você acha que não tem uma lectina porque na verdade ela está inibida naquele extrato mas quando você fraciona ou faz um outro tipo de extrato você encontra a lectina talvez você aumente sua atividade daquela raiz essa é a nossa suspeita por isso que eu fiz essa pergunta essa é a nossa suspeita e aí temos uma outra vocês trabalham com sangue tripsinizado a gente fez tripsinizado com papaina a gente fez com vários nós trabalhando só com tratado com glutaraldeído não glutaraldeído que você conserva mais mas é mais trabalhado em pítopos precisa enzima excelente 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 depois se quiser a gente passa aí o processo excelente tratar Lady Anne faz uma pergunta uma dúvida como são feitos os extratos vegetais quais as partes das plantas são mais utilizadas curiosidade de menina qual é curiosidade é a curiosidade que nós também temos é Lady Anne é Lady Anne Lady Anne a gente também tem então só vai fazendo você a gente trabalha com as diferentes partes da planta e diferentes extratores você pode fazer hidroalcoólico como a Adriana falou você pode fazer com acetato dietila tem vários outros ou fazer só com etanol ou fazer aquoso como a gente chama com tampões ou simplesmente com cloreto de sódio NACL ou água o que seria mais barato Adriana eu agora só colocando sobre essa história do tampão fazendo um custo eu vi um trabalho em que a pessoa fez o custo da produção de uma molécula e o maior custar no tampão às vezes a gente acha que é barato e o maior o maior o maior o volume o volume então água também é possível eu acho que a Patrícia trabalha e é o solvente que extrai com água da moringa da moringa professora Patrícia e a moringa maravilhosa então tem uma outra pergunta aqui de Rodrigo Ferreira para a senhora sobre tem alguma lectina que conseguiram sintetizar apenas o sítio de interação com carboidratos que ele está perguntando eu acho por causa da sua lectina heteróloga aí ele está perguntando se já foi feito domínio eu sei o Rodrigo conheço é porque eles trabalham com inibidores e inibidores tem sim os inibidores Rodrigo não essas classes que nós trabalhamos que são as hololactinas que tem mais de um sítio então elas precisam desses imagens desses dois por exemplo a cramol cada sítio está numa subunidade seja ela dimérica ou tetramérica a gente não tem como partir porque ela vai perder a atividade ela isoladamente a gente já sabe que só uma não teria atividade por exemplo emaglutinante até poderia talvez ligar a carboidrato mas não exerceria atividade biológica que eu já testei ela desnaturada só como monômero e ela não tem atividade eu achei ela linda florescente é linda eu adoro florescência eu adoro eu leitava aí uma professora aqui da biofísica que é uma parceirona Adriana Fontes são lindas aquelas florescências meu sonho é fazer eu quero que o aluno faça essa marcação tripla marcação por exemplo três lectinas especificidades diferentes florescendo de cores diferentes numa só marcação você mapeia um pouco ali daquela superfície daquela célula tumoral que a gente imagina que a célula tumoral expressa mais carboidrato que a célula normal isso a gente já sabe interessante professora eu acabei aqui as questões eu vou fazer a minha eu tenho que fazer as minhas então assim eu achei fantástico o trabalho do laboratório do seu núcleo de biotecnologia da Caatinga porque eu achei extremamente amplo o espectro de vocês mas começando pela etnobotânica então achei linda a sua apresentação e aí eu vejo a maturidade de uma pesquisadora sênior como faz uma apresentação integrando eu achei que foi uma experiência fabulosa assisti-la muito bela porque mostrou desde a da etnobotânica e aí eu encontrei várias plantas que a gente vem estudando e isso me fez acender um alerta que eu tenho que prestar atenção mais nos meus vizinhos e interagir melhor porque vocês tem uma história belíssima a gente agora vai nessa cooperativa infelizmente é na Bahia Pernambuco não tem a gente está trabalhando com essa cooperativa que já produz esse óleo então esse projeto do CNPq a gente está será um protótipo foram três cadeias produtivas licuri e lá do açaí e do peixe eu ia perguntar diga eu ia perguntar se o óleo de dendê não entrou nessa a pergunta que eu ia perguntar sobre o óleo do licuri é que o licuri é uma planta que está também em extinção mas o dendê também está então assim a minha pergunta é se nesse trabalho não foi proposto ou se já existe outro não já existe a gente trabalha com outros olhos também tem a da da Macaíba tem outros olhos mas eu trouxe esse do licuri porque essa cadeia do licuri foi aprovada então ela agora está em andamento a gente tem então ela não só é a parte da pesquisa onde a gente vai utilizar o óleo para formulações tanto como protetor solar como formulação de cosméticos cosméticos como gastro proteção mas ela também vai desde a cadeia mesmo lá da 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 copse então nós vamos fazer também melhorar então já estamos com com entendimento com uma firma de mídia para melhorar tanto a visibilidade a visibilidade facebook toda essa visibilidade e torná-los entrar fazer entrar no e-commerce e aí eles lá também melhorarem a sua trazer o retorno para a comunidade que isso aqui é importante né e junto com a Embrapa onde eles vão dar assessoria para o melhoramento diminuição de pragas e aí também né o melhoramento da produtividade do do mas a produtividade é muito alta eles não dão conta do coquinho se estraga muito mais da metade então tem que ter um aproveitamento mesmo né tem que ter uma segunda via eu achei interessante que você mostrou o seu lado PIBIC lá de coordenadora do PIBIC quando você mostrou a agenda da ONU e todo esse trabalho do Licuri entra na agenda da ONU na agenda da ONU exatamente porque isso é apaixonada obrigada entraram um né o novo retorado foi logo mostrando que a universidade tinha que estar antenada eu já mandei meu projeto de pesquisa foi a primeira coisa renovação da bolsa foi a primeira coisa que eu botei que a gente estava antenado com aquelas ODS excelente mas eu não fica até porque seu trabalho está muito bom muito bem encaminhado muito bonito e eu acho que assim tem muito a ver essa esse é o último slide onde você se conseguir isso as pastilhas seriam lindas a ideia eu achei interessante para terminar minha fala com relação ao que eu realmente admirei foi que apresentou um trabalho que nós fazemos aqui com inibidor de tamarindo que é essa proteção de ulceração a professora Ana Eloneida Araújo ela isola inibidor trabalha com inibidor de tamarindo de semente de tamarindo que tem uma atividade também anti-ulcera ativa ela trabalha anti-ulcera ativa ou gastro-protetor também? gastro-protetora ela tem uma atividade gastro-protetora diminui a ocorrência de úlcera e tem sacetogênese também então a gente tem vários aspectos o anti-inflamatório e também o aspecto voltado para a obesidade com o inibidor então assim eu encontrei vários colaboradores e colegas com áreas semelhantes então é muito interessante a produção dos nanotubos funcionais também foi uma coisa admirável e me apaixonei pela Cramol achei fantásticos os trabalhos com a Cramol com a Cramol né eu acredito com a Cramol por ela ser imunomoduladora vem daí todas essas atividades aí até eu me lembro quando aquela minha aluna foi para o Rio uma professora perguntou mas Cramol vai de cabelo a unha e craval aí eu disse nem tanto porque ela não tem atividade antimicrobiana então pelo menos não vamos dizer que ela funciona para toda antimicrobiana ela não apresenta é interessante cada proteína mas eu acredito que essas atividades em vivo sejam pela imunomodulação que ela tem ela induz uma imunomodulação que faz com que ela haja que não ela mas e sim o mecanismo da imunomodulação que leva a ela favorecer algum daqueles mecanismos voltando aqui para uma pergunta para você eu fiz a minha parte dando um tempo para eles escreverem então Márcia Flores da Silva faz uma pergunta dos olhos essenciais de mirtáceas é possível relacionar atividades biológicas a monoterpenos cerquiterpenos específicos ou cerquiterpenos específicos sim a gente tem as caracterizações é porque não dava para colocar primeiro porque na apresentação aquelas as tabelas são muito grandes mas em geral eles têm o eugenol as eugênias têm o eugenol como como os compostos principais e que tem muitas as mirtáceas elas têm muita atividade elas têm atividade eu não sei você não testar ainda eu acho que contra insetos também óleo de mirtácea eu acredito que eles têm uma boa potencial um bom potencial agora sim pode ela quer saber mesmo se era se essa atividade está relacionada as atividades biológicas que vocês encontraram estariam relacionadas aos monoterpenos e cerquiterpenos sim com certeza seriam dentre esses os principais constituintes que no caso do 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 licuri eu me lembro porque eu acabei de ler que é o ácido láurico das mirtáceas variam mas elas em grande parte tem o eugenol então tem uma pergunta do Janil Janil é um bom participante Janil se lavando ele está perguntando para mim se nos extratos eu estou perdendo a parte volátil e se nela não teria alguma coisa que seria importante certamente certamente a gente tem que obter uma destilação um método onde a gente possa recuperar evitar a perda desses voláteis de algum modo então a gente está tentando ajustar essas extrações como a professora Tereza falou a gente pode extrair por várias formas e aí a gente vai direcionando e obtendo efeitos na extração e no produto final diferente então eu posso estar perdendo mas numa outra alternativa de extração eu posso obter compostos com outros potenciais mesmo e eu concordo com você Janil que uma parte nesse processo eu perco sim a agentes volátil uma outra dúvida de Wesley Félix ele me pergunta se a vicilina não é considerada uma lectina não, não é considerada uma lectina ela não é maglutina então ela é uma proteína de ligação a carboidrato ela é específica para N-acetil glucosamina mas se ela fosse uma lectina ela seria uma hololectina porque ela só teria uma ela não tem ela seria uma merolectina 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 ela não poderia ser uma merolectina ela poderia ela não é ela não é categorizada como uma lectina mas ela não tem as características de hemaglutinação então a gente não ela não tem os dois sítios não tem os dois sítios então ela não como ela não é maglutina ela é uma proteína de ligação a quitina então o isolamento primário dela a gente foi numa coluna de quitina então por isso que ela foi considerada uma proteína de ligação a quitina e nós encontramos com anticorpos antivicilina ela é localizada na superfície do arquiteto intestinal onde a gente tem estruturas quitinosas e depois na membrana peritrófica que é composta com quitina e peritrofinas e outras proteínas não peritrofinas então a associação dela era com quitina e depois agora em 2000 a gente publicou um artigo mostrando e também o professor Tales Grangeiro publicou um artigo mostrando os domínios de ligação a carboidratos nas vicilinas nas vicilinas nas vicilinas então elas têm domínios eu achei incrível você começou com o Xavier conheci o Xavier o professor Xavier ele era meu orientador de iniciação científica só que quando ele foi embora eu tive que aderir e acabei passeando nos cactos nas ceras de Amacaru que é o Mandacaru e nas sementes de Opuncha Ficuzíndica que foi minha iniciação científica com o professor Francisco Campos e depois eu fui atrás do professor Xavier porque eu queria a aventura de uma pós-graduação no Rio e lá ele tinha um grupo na UENF um grupo maravilhoso que até hoje com quem eu coopero e colaboro com o Valderine Gomes com a Eleni Amâncio com o Katia Valeris até hoje os filhos do professor Xavier estão lá e eu fiquei aqui vim encontrei o Maurício e fiquei aqui também então os filhos do professor Xavier estão espalhados pelo Brasil com certeza ele era um grande pesquisador ele e Maurício são os dois que fazem uma falta uma falta muito grande nessa área de proteínas de plantas e mecanismos de defesa e atividade inseticida inseticida muito bom eles fazem falta então professora então é isso adorei adorei também um excelente encontro eu espero eu vou entrar em contato com a senhora porque eu achei com você com você é você com você claro porque eu achei a Patrícia já é um contato interessantíssimo e eu acho que é a UFRM vocês trabalham em conjunto alguma coisa eu já tenho feito algumas tentativas para começar a interagir mais com ela e com Napoleão porque eles trabalham com mosquito trabalham com proteínas então nós temos um grande potencial para render e crescer numa colaboração então a minha ideia é buscar o Tiago e a Patrícia eles também estão agora com até uma banca amanhã com o gogulho do milho né é o carruxo né que é o carruxo do milho é o carruxo do milho essas praguinhas pequenininhas mas que causam muito estrago muito estrago também então parabéns para o seu grupo e pelo trabalho para você como coordenadora eu agradeço aos meninos que assistiram aos nossos alunos os nossos parceiros as pessoas que se interessaram em assistir e a SBBQ Cintia obrigada professora muito obrigada obrigada também a vocês obrigada Cintia obrigada a SBBQ a SBPC e parabéns a todos por todo esse trabalho então parabéns Adriana e a ciência sempre mulheres da ciência sempre não é professora Maria Tereza sim claro e seu trabalho também parabéns Adriana muito bonito obrigada gostei muito gostei muito muito tranquila muito simpática acolhedora de uma forma bem acolhedora muito obrigada foi um ótimo encontro ótimo um encontro à distância mas foi ótimo foi ótimo exatamente tá bom então tchau boa semana bom final de semana bom final de semana para todos tchau